E nesse vídeo um comparativo com dois smartwatches custo-benefício Aqui é bem difícil mesmo, porque são dois smartwatches bem interessantes Então é difícil saber qual escolher Bom, durante o vídeo eu vou mostrar para vocês as diferenças Para você poder tirar essa dúvida e saber qual smartwatch comprar Lembrando que na descrição tem o link de review do P8 Tem o link de review do Q10 para você ter mais informações sobre cada smartwatch E também vou deixar o link de compra Você pode comprar por boleto ou cartão Lembrando também que tem o link do meu grupo do Telegram para quem quiser participar Vamos lá, começando pelo Novato Q10 Vou começar por ele porque eu já mostrei o P8 em vários comparativos Mas enfim, o P10 é um smartwatch que me deixou satisfeito É um produto que tem muitas coisas legais Começando, para ativar a tela você toca nela Eu gosto bastante quando tem esse recurso É um smartwatch que não tem nenhum botão É tudo pela tela Ele tem acabamento em alumínio Como eu comentei no review É um alumínio que não é tão agradável ao toque Mas é bom É um material de qualidade interessante No geral é bom E embaixo também é alumínio Então é um produto que já está um nível acima dos smartwatches mais basiquinhos Ele é de entrada, mas é um de entrada mais completo Aqui você tem o carregamento da bateria O sensor de batimento cardíaco Que no teste, lá no review, se saiu muito bem E a pulseira é removível Inclusive é uma pulseira muito agradável Ao toque, bem macia A tela, como eu falei, sete velas pelo toque Tem aqui um black piano E é uma tela boa pra caramba também Tem um brilho forte Enfim, o acrílico aqui na frente também tem uma resistência interessante Então é um smartwatch bem construído, bem robusto Que se você cuidar, vai durar bastante No pulso, o relógio se mostra bem confortável Como eu comentei também no review É um smartwatch que não é muito grande Mas também não é aquele smartwatch minúsculo Ele tem um tamanho muito bom Que agrada tanto homem quanto mulher Eu achei muito bom mesmo o tamanho dele É aquele tamanho médio Na minha opinião, perfeito Tela realmente sensacional Você tem um brilho forte Você tem aqui bons ângulos pra ver a informação Você não fica limitado Consegue ver bem a informação Claro, não é uma tela AMOLED Super incrível Um brilho absurdo Mas pelo preço do smartwatch Eu acho que é uma tela muito boa Muito honesta Conforto tá legal Tela também, tá nessa parte Sem nenhum problema até o momento Vamos lá pro P8 O P8, ele não tem o recurso Que você ativa a tela tocando nela Você tem que apertar aqui O botão pra ligar a tela Então você ativa e desativa a tela Pelo botão ou pelo sensor Conforme você levanta o smartwatch Ele ativa a tela Enfim, é um detalhe Na minha opinião faz bastante diferença Quando tem o toque Mas é algo que dá pra viver sem Convenhamos Bom, questão de pulseira Pulseira muito boa É uma pulseira melhor do que do Q10 Não que a pulseira do Q10 seja ruim É uma pulseira muito legal Mas aqui você tem uma pulseira ainda mais macia O relógio tem acabamento também em alumínio No caso aqui é um alumínio light É o nome que a fabricante deu E é um alumínio melhor do que do Q10 É um alumínio mais agradável ao toque E o relógio, por ter alumínio light Aqui do lado e embaixo ser plástico Ele é mais leve que o Q10 Então isso proporciona um pouco mais de conforto Aqui embaixo é um plástico com textura Bem agradável Aqui o carregamento Botãozinho que é de plástico Mas ele parece cromado É um botãozinho bem bonito Bem interessante Pulseira removível Parece que não é Mas ela é removível Você coloca um pouco de força aqui E remove ela Sensor de batimento cardíaco Que funciona muito bem No review eu testei isso Aqui o carregamento Que é bem parecido com o sistema do Q10 E a tela também muito boa Aqui um acrílico Com uma resistência parecida com do Q10 Nessa parte os dois ficaram bem parecidos No caso do P8 ele é um pouquinho maior A caixa dele é um pouquinho maior Mas ainda se encaixa naquele perfil que eu falei antes De smartwatch que serve perfeitamente para homem e para mulher Então bem legal Pulseira muito confortável Relógio mais leve que o Q10 Então traz um conforto melhor Mais uma vez O Q10 é muito confortável É muito bacana Mas o P8 consegue ser um pouco melhor nessa parte A tela é um pouco melhor também Tem um pouquinho mais de brilho Um pouco mais de Vamos dizer assim Contraste, saturação Eu acho uma tela um pouco mais equilibrada Mas a tela do Q10 É muito boa também Depois eu vou comparar ali Mostrar para vocês a diferença E aqui você tem um fecho De metal De qualidade É um relógio bem agradável Comparando a tela rapidamente Olha a diferença de cores Olha como é mais vivo Aqui no P8 Você tem uma cor mais chamativa Eu gosto de saturação Eu gosto de um negócio bem saturado Aqui é bonito Eu acho legal Mas não tem tanta saturação Pode ser que não seja a questão Da qualidade da tela Mas sim as cores que foram utilizadas Uma paleta de cores Um pouquinho mais fraca Eu gosto de algo mais forte Uma paleta mais viva Que nem aqui O vermelho É bem vermelho Aqui Eles utilizam um vermelho mais fraquinho Que nem aqui No menuzinho aqui De atividade física E tal Enfim Pessoal Gosto pessoal Isso aí Enfim E aqui você tem também Os aplicativos Dá para ver que As cores são mais vivas Então é algo que me agrada mais Como eu falei No Q10 não é ruim Ao contrário É muito bom Mas no P8 Me agrada um pouco mais Essas cores mais vivas Vamos lá para o sistema Se tem uma coisa que me agradou Muito mais muito Nesse relógio É o sistema É um sistema que eu nunca tinha utilizado Eles desenvolveram um sistema novo Pode ser que seja baseado Em outro sistema Que tem outros relógios Mas pelo menos A interface É totalmente nova E é muito boa Muito fácil de utilizar Então você ativa a tela Aqui tocando nela Segura apertado Você consegue mudar A watch face Tem diversas Essa aqui lembra Aquela watch face Do GTS Tem essa outra aqui Do X Que é bem bonita Tem Esta outra Aqui Que lembra Do Apple Watch Eu não curto tanto Eu gosto mesmo É dessa daqui Enfim Arrastou para baixo Ele tem vários atalhos Então você tem aqui Controle de música Esse é um grande diferencial dele Ele te mostra A música que está tocando E dá para aumentar E diminuir o volume Normalmente não tem essas opções É muito bom Aqui para você encontrar O smartphone Sobre o smartwatch Aqui é 10 Aqui você tem configurações Do smartwatch Então tem aqui O brilho da tela Que já está no máximo Um brilho muito bom O tempo que a tela fica acesa É um recurso bem diferente Eu gosto muito É útil para tutoriais Para vídeos Aqui, reviews Aqui para resetar o smartwatch E aqui a lanterna Que também é muito útil Parece que não Mas é O cronômetro Também pode ser Bem útil para o dia a dia E aqui para desligar o smartwatch Ah, em cima tem a data Bateria e conexão com o bluetooth Para cima você tem as notificações O legal é que você consegue Ver a notificação inteira Praticamente Então você vai arrastando aqui Vai vendo todo o texto Olha que legal É bem completo Achei muito bom O sistema de notificações Desse relógio Gostei pra caramba mesmo Ele funciona aí com Whatsapp, Facebook E assim vai Aqui você tem os modos De atividade física Ele tem diversos modos É bem completo Tem natação Tem futebol Bike Corrida E aí você seleciona o modo Ele começa a monitorar aí Várias informações Arrasta o lado E finaliza a atividade Vem para o outro lado Ele tem o resumo aqui Os seus passos Calorias Quilômetros Aqui você tem a medição Do batimento cardíaco Que eu testei no review Funciona muito bem Pressão arterial também Aqui o resumo do seu sono Sono profundo Leve E aqui volta Para a atividade física Então no geral É um relógio muito completo Muito bem organizado Layout limpo Fácil de entender Me deixou bastante satisfeito Realmente É um layout É um sistema Que bate de frente Com o do P8 O do P8 Foi um sistema Que eu elogiei bastante Nos vídeos Porque eu gostei pra caramba Eu acho que Um dos sistemas Que bate de frente É esse aqui Do Q10 É muito bem feito Bom Vamos lá pro Q8 Que o Q8 você arrasta pra baixo Você tem a tiles aqui Já mostrei pra vocês várias vezes Lanterna Vibração Previsão do tempo O brilho dele é muito forte No máximo Fica muito forte É muito bom o brilho dessa tela O brilho dessa tela É melhor do que o Q10 E olha que o Q10 É bem bacana Aqui você tem as configurações Mudar o watch face Desligar Reiniciar Resetar Travar a tela Bem legal Segurou apertado Você consegue mudar A watch face Tem essa aqui Que também parece GTS Agora tem essa também Que parece GTS Antigamente Essas marcas Sempre faziam watch faces Parecidas com o do Apple Watch Que são excelentes watch faces Agora como o GTS Também virou referência No mercado As empresas aí Estão fazendo watch faces Parecidas com Também do GTS Isso é bom Porque as watch faces Do GTS São ótimas E essa watch face Aqui você pode Personalizar totalmente Você cria sua watch face Pode colocar sua foto Mudar aqui a informação É bem legal Uma coisa que irrita Que não tem a opção De você colocar aí Mais tempo Porque a tela fica acesa 15 segundos 30 segundos Como esse tem Para quem faz vídeo Como eu É interessante Então tem E você pode baixar também Dezenas de watch faces Lá pelo app Arrastou para o lado Tem aqui as funções Arrastou para cima Também Para baixo eu mostrei Opa E para cá tem aqui Os passos Batimento O monitoramento Do seu sono Na verdade Para esse lado Também faz isso Beleza Bem legal Uma coisa que me irrita Nesse relógio Que não me deixa Totalmente satisfeito É a questão das notificações Não tem um menu Para você ver as notificações Como é ali no Q10 Você é obrigado A vir aqui em mensagem Mas enfim Tem um menuzinho E funciona muito bem Aqui ele dá o resumo Dos seus passos Calorias Aqui mensagens Aqui monitoramento do sono Aqui pressão Batimento Oxigênio no sangue Aquele ali não tem oxigênio no sangue Eu não acho tão interessante Então assim Não me faz falta Tem o principal Que é pressão E batimento Aqui os modos De atividade física Ele não tem natação Mas tem ali Corrida Bike Caminhada Enfim Previsão do tempo Aquilo lá não tem Vocês viram Música Para controlar a música Do seu celular Esse aqui não vai ter Aquilo que o Q10 tem Que você pode aumentar Diminuir o volume E ver o nome da música Só dá para passar a música Ou pausar a música E o brilho da tela Câmera Para você controlar A câmera do seu celular Aquele lá tem Mas você tem que iniciar Essa função Pelo aplicativo No seu celular Funciona Da mesma forma Só é Um pouco diferente Mas tem lá também Timer Aqui a lanterna E as configurações Então os dois São bem complexos Bem equivalentes Um acaba tendo Uma função aqui E ali Outro acaba não tendo Mas acabou compensando Com uma outra função Então eles são bem equivalentes Em termos de funções Realmente são bem parecidos Bom, questão de certificação Os dois são bem parecidos também Você tem uma certificação Em ambos Que permite Entrar na água Por até um metro De profundidade Por 30 minutos No máximo Então não exagere Não passe disso Que pode sim Estragar o seu relógio Bateria Os dois tem Uma excelente bateria Mas o P8 ganha O P8 dura Tranquilamente Mais de uma semana Para chegar a 10 dias Enfim É uma bateria muito boa mesmo Do Q10 Eu não achei Assim tão boa Quanto do P8 Mas é uma bateria boa Que vai durar Em mais ou menos 4, 5 dias Tudo depende do uso Estou falando assim Um uso comum Que você não vai exagerar Tanto nas funções Vai usar ali Uma função aqui E ali Enfim É isso Está aí As principais diferenças Entre sistema Acabamento Certificação Bateria No geral Vocês viram Que é um ganha e perde Um acaba saindo melhor aqui Outro acaba saindo melhor ali É bem difícil mesmo Recomendar esse Ou aquele Se você Pedir a minha opinião Na sua opinião Do seu gosto pessoal Qual você levaria Eu levaria o P8 Eu acho o P8 Um custo Benefício Mais interessante Vamos dizer Que o Q10 Esteja num preço legal Numa promoção Mais barato Que o P8 Ou bem mais barato Aí Lógico Já de cara Eu levaria o Q10 Pelo preço Pela promoção Mas se estiverem Com preços bem parecidos Eu iria no P8 Eu acho Mais estressante Não que o Q10 Seja ruim Ao contrário É um smartwatch Muito bom Depois do P8 Acho que foi o que mais Impressionou nos últimos dias Desses relógios De entrada Realmente é bem bacana E é isso Está aí minha opinião Lógico Às vezes você não concorda Com a minha opinião Às vezes você achou O Q10 Mais interessante Enfim Então é isso Na descrição tem o link De review de cada um Link de compra Vou ficando por aqui Um grande abraço Até o próximo comparativo